Com o objetivo de ampliar o atendimento e as prioridades da pessoa com transtorno do espectro autista, foi apresentado na Assembleia Legislativa do Paraná um projeto de lei que insere ações nas diretrizes para a política estadual de proteção dos direitos aos autistas. A iniciativa tem por objetivo garantir e promover o atendimento às necessidades específicas dessas pessoas, com vista ao seu desenvolvimento, à inclusão social, à cidadania e ao apoio às famílias de forma integrada à rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência e à linha de cuidado para atenção às pessoas com transtornos do espectro autista e às famílias na rede de atenção psicossocial no Sistema Único de Saúde. O projeto deve passar pelas principais comissões relacionadas ao tema antes de ser colocado na pauta de votação do Plenário da Casa.